O Sistema Supressão de Oscilação Ativa da Palfinger, ou abreviando Sistema AOS, Active Oscillation Suppression, é uma função opcional de conforto. Ele reduz ao mínimo as oscilações no sistema do braço, mesmo que ocorram choques de carga devido à operação incorreta. Este sistema único da Palfinger pode estar permanentemente ligado ou desligado por meio de um interruptor. Se o sistema estiver ativado, quaisquer oscilações que ocorram são reduzidas pela contradireção automática do sistema. Usando o botão AOS Manual, o sistema também pode ser ligado quando nenhuma função de guindaste estiver sendo operada. Como resultado, as mudanças de carga não causadas pelo operador do guindaste serão reduzidas, por exemplo, quando uma caçamba de concreto está sendo esvaziada manualmente. Sistema Supressão